Música Bom dia gente! Não estou acreditando que bem hoje começou a chover e hoje que eu vou no Buckingham Palace no Big Ben um monte de lugar e aí começa a chover ai que raiva eu espero que pare logo essa chuva porque eu não tenho blusa de capuz, entendeu? então eu tenho que ficar andando com esse guarda-chuva o tempo todo o que aconteceu? chegamos aqui na estação de trem ela me deu isso e não tem nada ela tá rindo porque foi assim ela tava aqui né aí eu tava comendo stickers eu não sei o nome disso aí eu falei pra ela assim quer? aí ela falou quer ela foi e pegou e ela ficou uma hora com a mão assim sabe? procurando onde tava e tava vazio eu dei vazio o saco pra ela e ela ficou procurando uma hora então gente a minha amiga tá comprando o ticket dela o weekly pass que é na maquininha eu não estou falando sobre você desculpa é aqui que compra né você recarrega o seu Oscar card e a gente tá esperando o trem porque às 11 e meia começa a troca de guardas eu vou campá-las por isso que eu quero ir logo oh my god o que você disse? oh no ela tá ensinando o chinês mandari eu quero ir eu quero ir oh no oh no oh no oh no oh no ok é muito difícil mas é muito bom é muito bom é muito bom oh no oh no oh no oh no eu estou com o frio 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 ah Oh, ele dorme muito, oh meu Deus! Não, não se preocupe. Você pode ver o rambo, provavelmente. Touch. Normalmente você pode tocar ele e ele pode tocar. Sim, você pode. E aí? Não! Não, não. Tchau. Não, não. Não. Agora está aqui. Para onde está este lado está o quarto que você tem. Então, esse é um descoberto que está ouvindo. A luta que está se testando. Não é nada? Não tem nada. Não é nada? Eu não. Eu não. Você, eu não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que você gosta? Gente, aqui é tão lindo! Estou apaixonada nesse lugar, gente, não tem ideia, mas estou muito frio! Muito perfeito, cara! Olha isso! Desse lado está o Big Ben e do outro lado o London Eye. Gente, que prevenção, cara! A gente foi até o palácio para tentar ver a troca dos guardas, só que não aconteceu. A minha amiga passou mal, então não deu tempo de a gente chegar a tempo. Ou seja, a gente só pegou o final da troca, então não deu certo, mas tudo bem. Porque é meu último dia, tipo, meu último sábado. Aqui é minha última vez, então por isso que eu não posso ir de novo, entendeu? Mas foi bom! Obrigada pelo 1 milhão de inscritos no canal, estou muito feliz! E eu só tenho que agradecer a vocês por cada, por essa conquista. Agradecer vocês por todo o carinho que eu recebo. Obrigada mesmo, estou muito feliz! O que você acha disso? Diga oi ao Brasil! Oi, Brasil! Eu acho que é muito bom! Você gosta do Brasil? Não, eu não! Meu Deus! Eu só gosto de pessoas brasileiras! Brasileiros? Eu gosto do Brasil! Venha com Deus! Não, eu gosto de pessoas brasileiras frisais! Hoje estou indo encontrar as amigas para ir no Science Museum, que é o Museu de Ciências. E depois a gente vai no Natural History Museum, que é um museu muito legal, que mostra a história passada, dinossauros, esse tipo de coisa, sabe? Bem daquela era mesmo. Então eu estou correndo aqui porque, para variar, estou atrasada, né, gente? O que aconteceu? Eu tive que comprar outra mala. Por quê? Porque a minha eu trouxe só uma e a minha já está lotada. Aí eu comprei uma outra mala pelo eBay, então eles vão me entregar na sexta-feira e aí vai dar tudo certo. Comprei uma mala de TSA, com quadrado TSA, e eu paguei um preço muito bom, por isso que eu comprei no eBay, porque era mais barato, compensava mais, né? Então é isso, eu quero tentar ir no museu, porque eu acho legal. Eu já fui no National Gallery, que é perto do Big Ben, que é muito legal também. E tem quadros, esse tipo de coisa. Pinturas famosas, sabe? Gente, já estamos no trem agora, chama DLR. Então do trem eu pego um metrô, eu acho que é isso. Aí do metrô eu vou chegar nesse museu e tem dois lá, entendeu? Então é melhor para mim, porque eu já vou em um e já aproveito e vejo o outro. Então é o Science Museum e o History Museum. E é muito fácil de achar aqui. Antes, no começo, eu tinha muito medo para me achar aqui. Agora é muito mais fácil para mim, sabe? Porque você pega aquele mapa, aí tem aquele aplicativo City Mapper, e com o City Mapper você consegue se achar em qualquer lugar aqui em Londres, sabe? Então eu recomendo vocês, quando vierem para cá, baixarem esse aplicativo, que é muito bom. E, gente, agora, nesse momento, há um silêncio aqui que vocês não têm ideia. Eles ficam muito quietos aqui dentro, ninguém fala nada. É um silêncio absoluto. Isn't with me? Yeah, yeah. Olha o meu dedo na câmera. Olha onde eu vim parar, no Tower Bridge. Tudo mais lindo. Ah, eu vou voltar aqui de noite, porque falam que de noite é lindo isso daqui, ó. Lá atrás. Perfeito. A gente acabou desistindo de ir no museu, porque já estava muito tarde. Então a gente veio aqui para o meu lugar favorito, que é o Big Ben. Eu amo esse lugar, gente. Amo! E agora a gente está indo visitar a igreja onde a Kate Middleton e o William casaram. A gente aproveitou para conhecer hoje. Gente, olha isso! Essa é a igreja! Hey, babe! Oh, meu! So beautiful! Did you like it, Mimi? Oh! So... So old, but... It's beautiful. Not old. Ancient! Yeah, yeah, yeah. Not old. Gente, olha que lindo isso! Uh! Olha isso, gente! Que perfeição! Olha essa arquitetura! Gente, eu estou aqui no St. James Park. Nesse parque que é perto do Buckham Palace, perto do Big Ben, St. James. E tem um esquilinho ali, só que eu não tenho nada para dar para ele aquele... Pai Notes? Esqueci o nome disso. Então, eu vou fingir que tem alguma coisa na minha mão só para ele vir, entendeu? Eu vou tentar mostrar para vocês. Olha! Olha esse! Ele está bem ali! Está cheio de pássaro aqui, gente! Esse parque é muito lindo! Esqueci o nome dele,First de Outsтории... Algo não disse ela que ele não te ensinou... Porque ela o Breno vai afcomparem aころ! Esqueci a Coutinho... Por quê? Por quê? yorsun me! Confirma! É! É! Oana, você pode estrenar! O que é isso? Ah, é muito... O que é isso? Você pode colocar sua mão aqui. Como assim? E ele... O que é isso? 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 Gente, esse parque é muito lindo. Você me recorda agora? Sim. E atrás de mim, que está o Londo. Ai, olha isso, gente! Vocês têm que vir ao St. James Park. Mimmy? Sim. E do outro lado tem o Bukan Palace aqui. Aham. Aham. Tão linda! Tô tão apaixonada, não quero voltar mais. Não quero. Olha! Tchau! 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 a pronunciação é diferente. Eu não estou conseguindo subir, cara, porque tem uma vista maravilhosa do alto, entendeu? Então aqui que tem a linha imaginária que divide a terra entre ocidente e oriente. Olha isso, a vista que tem aqui de cima. Vale muito a pena vocês conhecerem este parque quando vocês virem para Londres, porque ele é muito lindo, sério, ele é muito perfeito. Ali está a Queen House, antiga, claro, aqui no Greenwich Park, e aqui nesse Greenwich Park, que é um dos pontos turísticos de Londres e que é onde eu faço o meu intercâmbio, que é onde eu tenho a minha escola, ele tem aqui o meridiano de Greenwich, que é aquela linha imaginária que divide a terra em ocidente e oriente, interior observatory, que você consegue, é tipo um... só que está fechado agora, por isso que eu não vou, então lá tipo tem a linha, onde passa a linha, sabe, imaginária, então talvez amanhã eu volte lá para ver. Sabe aquela coisa de GMT? Greenwich Mean Time, que você aprende na escola, nas aulas de Geografia. Até que enfim estou voltando para casa, já são 7 horas da noite, a gente saiu, era 9 e meia da manhã, andamos o dia inteirinho e agora minhas amigas ficaram no parque e eu estou voltando porque é aniversário da minha Host Sister, casa de família que eu estou aqui em Londres.